Olá, eu sou o Stein, sou o autor dos Gozembapes. Espera, você não é Stein, eu sou. Ah, legal. Quem está mexendo a sua cabeça? Você até parece gente. Obrigado pelo elogio, mas eu sou o verdadeiro Stein. É sério? Você é mesmo Stein? Qual a história de hoje? É a noite do boneco Vivo 3. É sobre um boneco malvado que ganha vida. Que nem a maluca. Sente-se, vamos nos divertir com o programa. Eu falei direito? Foi um pouquinho formal. Gusbos. A noite do boneco Vivo 3. Partiu. A noite do boneco Vivo 3. Partiu. A noite do boneco Vivo 3. Partiu. A noite do boneco Vivo 4. Partiuoro se concretize. A CIDADE NO BRASIL VTI Rio Oi 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 Quem está aí? Já chega Quem está aí? Seja quem for, não tem graça Oi, Trina Não deveria estar aqui Já passou Na hora de dormir Daniel, para com isso Eu sei que é você Você não me engana com essa voz Trina Ouvi um barulho no corredor Era você? Ah, não É o papai É Oi, pai Oi, crianças Peguei vocês Não pegou nada A gente não ficou com medo Ainda consigo fazer Viu? Coloquei minha voz no boneco Foi incrível, pai Mas consegue fazer em estéreo? Tô tentando O que tem na mala? Ah, vocês vão adorar isso Onde foi que comprou? Foi no brechó O cara praticamente me deu É, eu não estou surpreso Ah, o que é com vocês? O Slep é uma relíquia É um boneco de classe Slep, o que houve com o seu rosto? Foram suas piadas Elas me quebraram todo Eu pensei ter ouvido ratos no sótão O papai trouxe um boneco novo pra família Ótimo, uma beleza Voltou mais cedo da viagem Pensei que só fosse voltar pra casa amanhã Ah, é que eu achei que deveria estar aqui Quando o Zane chegasse Ah, o Zane vem pra cá? Mas que droga Ah, o que é isso? Ele é primo de vocês Não é culpa nossa É, por que somos punidos por isso? Vocês nem iam dizer que ele estava vindo Era pra ser uma surpresa Daria menos tempo pra prepararem seus trotes Igual aos trotes do papai? Ah, não, peraí, tem uma diferença Você e seu irmão aguentam uma brincadeira Mas o Zane não Então, pelos próximos três dias Eu quero que vocês se comportem Tá bom? E nada de gozações É o único jeito da gente se divertir com ele, pai É, mas depois da última visita Ele ficou com medo de dormir na cama por semanas Não, mãe, foi muito engraçado Foi, mas mesmo para o Zane É, agora chega, gente O Zane vai ser o nosso hóspede, não o nosso refém Então, eu quero que prometam Nada de pregar peças no Zane Tá legal, a gente promete É, tá legal O que é isso? Ah, eu acho que o Slap já veio com o cartão de visitas O que é isso? Carro, Marie, Rodona, Loma, Molonu, Carrão Não colou direito De volta para a cama Vamos, andando O Zane vai estar aqui amanhã bem cedinho Não vem dele Ah, eu já vou, querida Tá, não demora Tá bom, amor Pronto Não ouve, foi Bom dia Bom dia Como é que tá indo aí? É, não estou tão ruim É assim Daniel, me dá um cereal Daniel Achamos que gostaria de companhia para o café Um boneco na mesa já não chega? Quer amassar sua cara também? Ou Slap Pai, você colou o rosto dele direitinho É mesmo, dei uma de cirurgia Ai, ai Ai Ai, que medo Eu acho que eu me machuquei Eu cortei o dedo fora Pai Eu cortei o meu dedo fora Eu não sei por que eu tenho que ficar aqui, papai Quero dizer, se quisessem me torturar Não poderia arrumar alguma coisa menos dolorosa Oi Não tenho nada em comum com essa gente São seus primos Não é minha culpa Poderiam mostrar um pouco de entusiasmo? O que é isso na sua camisa? Oi Oi Camisa linda, hein? Obrigado Oi, Triana Oi, Dan Daniel Tá bom Que bom ver você Então? Então? Então, não precisa se preocupar com aquela vaca Ela morreu Ah, que bom Então, vão para o acampamento no verão? Vamos Vai ser muito legal Ah, legal Que barato Pra que essa máquina? Ah, não sabiam? Eu sou um fotógrafo agora É Ganhei prêmios e tudo mais Estou gostando muito Ai Daniel Essa vai levar um prêmio Entra logo Ai Vamos tirar uma de vocês dois Tá Solta, solta um pouco o cabelo Ah, ótimo, genial Cruza os braços e vira Vira um pouco para o lado Você está ótima, está muito linda Ei, espera Tira uma de mim também Tá legal Pronto? Vou espirrar Vai, agora tira aqui Vencendo seus medos Você tem alguma coisa contra? Não, claro que não Não é Daniel É É sim Odeio bonecos Bobagem São tão divertidos Casei até com um Slap, vamos nessa Tá bom, Slap Diz olá para o seu primo Olá, primo Qual é o nome dele? O nome dele é Zane Ah, pelo menos É melhor do que Xarope O nome dele é Socorro, socorro, alguém me ajuda, por favor, socorro, ele quer me matar, socorro, socorro, ele quer me matar, socorro, socorro, ele queria me matar, tia Pet, ele ia mesmo me matar, tá bom, tá bom, calma, quem fez isso? Não olha pra mim, é a máscara do Daniel, ei, maneiro, neve, demais, você quer parar de rir, isso não teve graça, o que aconteceu? Até parece que você não sabe, não, eu não sei não, por que vocês não me contam? Não foi você que colocou o Rocky no quarto do Zane? Eu não fiz isso, eles me odeiam, ninguém te odeia, Zane, quase ninguém, bom, se não foi você, quem bancou o espertalhão? Quem você acha? Você tá maluco, ele é mentiroso, ah, tá legal, da próxima vez que fizer isso, vê se não pega as minhas coisas, ah, tá, Daniel, você tá ferrado comigo, mãe, olha só, por que que eu não, chega, 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 Por que você não leva ele lá pra baixo e dá um sorvete pra ele? Tá legal, pra mim tá bom. Podem ficando aí mesmo. Vocês dois vão limpar toda essa bagunça. Não, pai, não. Agora mesmo. Vamos lá. Não, pai, por favor. A gente fala sobre o castigo depois. Por que eles fazem isso, tia Patty? Eles adoram me assustar. Eu não sei, Zane. Quer sorvete de chocolate? Quer. Com castanha? E cobertura? Tudo bem. Vou passar. Cuidado. Não fica espalhando a sujeira, pega o mapa. Por que não apoia a sua vassoura e sai voando, hein? Oi. Eu sinto muito pelo que aconteceu. O que que eu posso fazer se meu irmão é idiota? Foi a Trina. E ela sabe, mas desculpe pelo susto. É, olha, é, eu tenho que parar de ter medo à toa. Meu pai e eu estamos resolvendo isso. Até que foi engraçado. De uma maneira diferente. É, eu vou revelar as fotos. E se quiserem, eu mostro a vocês. Claro. Certo, vamos. Acabei de varrer as escadas. Os negativos não entram aqui agora? Tem que colocar todos os negativos juntos para fazer uma amostra. Aí você escolhe os que vai revelar. Desculpe, Zane. Papai não deixa mais a gente revelar fotos. Não liga pra ele. Ah, aqui está. E você pega isso assim. Coloca aqui. E espera. Estou meio pálido. Está escurecendo. Espera aí, essa sou eu. Mas quem é esse? Olha só isso. O quê? Por que vocês fizeram isso? Valeu mesmo, hein, gente? Zane. Valeu mesmo, pessoal. Zane. Zane. Zane, espera aí. A gente não fez nada. Me deixem em paz. Que lindo. Agora o Zane está com medo de revelar suas próprias fotos graças aos nossos adoráveis filhos. Não foi suficiente tomar em sua máquina sem pedir. Tiveram que fazer graça com as fotos. A única coisa de que ele se orgulha. Você está me ouvindo? Você está ouvindo ela? Danny. Eu estou te ouvindo. Olha, o Zane precisa de uma injeção de ânimo. E eu sei o que fazer. Pronto, a gente já lavou os banheiros, cortou a grama, limpou as janelas e arrumou a mesa. Já não chega, não? Vocês limparam o celeiro? Nós não temos celeiro. Ótimo. Então, acho que acabou. Por que tem tanta certeza que fomos nós dois? E se foi só um de nós? Podem estar castigando uma pessoa inocente. Não acredito muito nisso. Ah, tá bom. Tudo que eu sei é que não fui eu. E eu sei que eu não fui. Ah, conta a outra. Parem. Parem. E agora, inspire. Então, a gente é culpado até que provem o contrário. Isso é democracia? Não. A não ser que seu pai e eu, digamos que sim. Zane. Zane. O que foi? Eu achei que se eu te mostrasse como funcionam os bonecos, você podia começar a se divertir com eles. É, pode ser. Você acha uma boa ideia? Foi muito bom, querida. Eu nem vi seus lábios se mexerem. Zane, senta aqui. Olha, temos... Temos que fazer isso? Cai na real, Zane. Isso não é o fim do mundo. O papai pode te ensinar a brincar com os bonecos. Zane, o ventriloquismo existe há centenas de anos. Esses bonecos servem para divertir as pessoas. Agora, você afasta um pouco os lábios, e tem que saber controlar todos os músculos da boca. Muito bem. Você tem que saber fazer outros barulhos também. E com isso, você comprova... Que não é nada de apavorante, não o boneco. O jantar está pronto. O que vão querer beber? O que tem hoje? Ai, ele me chutou. Quem? Quem chutou você? O boneco, o boneco me chutou. Olha, Zane, isso não é possível. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu odeio esse lugar. Zane, Zane, calma, espera aí. Zane, 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 vem cá. Vamos esquecer os bonecos. Olha, todos na família gostam muito de você. Agora vamos nos acalmar e voltar para o jantar. O jantar é para você. Não pode sair assim. Tá? Por favor. Por mim. Pela sua querida tia. Bom, está bem. Isso, ótimo. Vem. Eu fiz uma surpresa para você. Não! Que ótimo. O que aconteceu aqui? Mãe? Pai? Eu juro que não foi a gente. Por quê? Não tem mais uma palavra. Vamos limpar isso tudo? Iremos jantar? E depois conversaremos sobre isso quando estivermos mais calmos. Malca, pelo menos sobrou o assado. Oh, meu Deus! Meu assado! Eu vou dar um jeito para não mexerem mais nos meus bonecos. Eu não sei o que foi que deu na cabeça de vocês. Não deu nada. Ah, claro. Não foi isso que eu quis dizer. Nós já demos todos os castigos para vocês. E só sobrou um. E vai ser pesado. Porque nós sabemos o quanto vocês gostam do acampamento. Como é? Isso não é justo. Eu não fiz nada. Então o que você quer dizer? Que foram os bonecos que eles acordaram e desceram as escadas? Então? Nenhum dos dois vai confessar? Eu não tenho nada para confessar. Meryon? Não fui eu. Tá bom. Ótimo. Podem esquecer o acampamento de verão. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Seu mentiroso, foi você. Me larga. Não bastou arruinar a vida do Zane? Tinha que arruinar a minha também? Essa é muito boa. Fiquei aqui a noite toda pra ver quem tava brincando com os bonecos. E olha só quem aparece. Trina. Esse moleque nojento ainda quer jogar a culpa em mim? Mas eu não fiz nada. Alguém vem vindo. Puxa, que fim de semana genial. É o Zane? O que? Zane. É o Zane. E eles pensaram que eu tinha medo de vocês. Vamos ver. Eu acho que vou colocar você no chuveiro. E... E você vai ficar pendurado na janela do meu quarto. Depois dessa... Aqueles dois nunca mais irão aprontar comigo. Quem diria? O Zane virou um menino levado. O que? Ah, coitadinho do Zane. Esperem. Esperem. Eu posso explicar. Não. Ah, tá bom. Claro que você enganou. A gente tem o motor. É o barato. Então, quer ser um pestinha, não é Zane? Ah, tá bom. Eu vou te mostrar então como é que nós fazemos. Só que eu não gosto de trabalhar sozinho. Ah, tá bom. Então, Rocky, o que acha? Está pronto para se divertir? Sim, claro. O que dizer, chefe? Continua. Está se divertindo, Zane? A Noite do Boneco Vivo 3 Parte 2 É, mas não esquece de cortar em volta da árvore. Vai ter que se abaixar e usar a tesoura. Olha, eu sinto muito, pessoal. Eu não queria estragar o jantar. Eu acho que exagerei um pouco. Eu tenho certeza que seu pai e sua mãe me odeiam tanto quanto vocês agora. Não é? Uma distribuição Saban International. Tá, tá legal. De volta ao trabalho. Zane. Precisa mais disso do que eu. Valeu. E eu acho que a mamãe e o papai não estão zangados com você. Eles só ficaram espantados em saber que foi você. É, Zane. Eu acho que você enganou a gente direitinho, cara. Eu sei, eu realmente me enganei vocês. Esses pincelos com os dummies e a gargada com o maço de hockey? Eu gostei disso. Eu não sabia que você tinha isso aqui. Na verdade, nem eu... Estão conversando de novo. Realmente o melhor. Parece que a nossa... Crise foi finalmente solucionada. E nem precisamos chamar a guarda nacional. E aí, acha que podemos sair hoje à noite? Uhum. Se alguém está precisando de uma folga, somos nós. Você ficou muito bom. Vamos lá. Versão Brasileira. VTI Rio. Olha, legal. Tem um festival de filmes de monstros começando às nove. E que horas seus pais vão voltar? Bem tarde. A gente pode se arrepiar pra valer. Querem um refrigerante? Eu quero. Eu também quero. jogar? Quer jogar? Não sei como. É fácil. Vou te mostrar. Vem cá. Muito bem. Cada um joga um dado. E quem tirar o número maior, começa. Zane! Zane! O que é? O que houve? Quando é que você vai parar? Mas você está falando de quê? Daquilo. Nossa. Eu não fiz isso. Eu juro. Ah, qual é, Zane? Quer que a gente acredite? Quem mais poderia ser? Quem fez aquilo? Nossa. Foi um belo truque, Zane. É. Como você fez, Daniel? Dá um tempo, Zane. Eu sei que foi você. Ah, é? Como? Não dá pra colocar uma coisa tão grande dentro de uma garrafa. É impossível. É. De onde ele surgiu? Ele não estava aqui ainda agora. Estava? Eu não vi. Você viu? Vocês estão armando alguma. Não estão? Não. Ah, parem com isso. Quando eu fingi ter medo dos bonecos, eu representei muito melhor que vocês. Não estamos representando. Nem eu estou. Zane, você não disse que o Slap te chutou ontem? Foi. Eu pensei que fosse apenas seu pai de brincadeira. O papai não faria isso com você. Bom, pode ter sido um acidente, sabe? Mexeu numa alavanca por engano, ou eu sei lá. Mas isso não explica como o Slap apareceu aqui agora. Não é? Eu não vou cair nessa. Eu não acredito nisso. Prestem atenção. Vamos, Slap, velho amigão, velho colega. Fala comigo. Me xinga. Aqui, ó. Me chuta de novo. Me chuta, vai. Eu te desafio. Me digam, por que ele não faz nada agora, hein? Por que não faz? Não dize, por favor. Não. O que foi, Zane? Achei que nós dois íamos ser parceiros. Ai! Ai! Abre-se. Você vai! Adora essa brincadeira! Ganhei vocês! Acho que não. Ai! Larga minha gravata. Você ali no lustre? Sane, percou o dele no sótão. Sane, não bagunça tudo, não. Ai, ai, ai. Tá muito pesado. Sane! Eu vou pegar. Eu vou acabar com vocês. Me soltem! Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Dois contra um é covardia. Não, não. Isso vai calar a boca dele. Sane! Sane, linda lobo! Sane! Sane, abre o baú de pressa. Sane! Puxa, como a vida é dura. Ai, não, não. A caixa não. Não, na caixa não. Não, na caixa não. Não. Tem que caber. Ah, não vão se livrar de mim. Ai, ai. Tô amassando minha roupa. Ai, isso. Abre aí, rápido. Deixa eu sair daqui. E agora? Sane, ajuda aqui. Ai, tá pesado. Sane! Vem! Pronto. Espera aí. Tá legal. Agora, um, dois, três. Quietos. Eu acho que a gente devia contar pros nossos pais. É, vamos contar. Eles não queriam acreditar. Acho que tem razão. Nem eu acreditei quando eu vi. Não importa. O que quer que tenha sido, já acabou. Então, é melhor irmos pra cama, certo? Tudo bem. Certo. Bom, acho que ninguém vai querer mais assistir o festival de filmes de terror. Não. Acho que não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Blancos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sensava. Um sapo na minha garanta. O que foi? O que aconteceu? É o Slap, ele voltou. Está brincando. Por favor, diz que é brincadeira. Não, olha você mesmo. Então, você queria ser um boneco como eu, não é? Por que não pediu antes? Zane. Zane, Zane, você está cansada? Zane, por favor. Você está bem, Zane? Abre a porta. Zane, se você está bem, responde. Ih, olha só quem chegou para a festa. Antes de ter dito o que nunca. Esses são os meus amigos. Já conheceram o meu novo guarda-costas? Não é muito esperto, mas faz tudo o que eu mandar. O que é que você fez com o Zane? O que é que você fez com o Zane? Veja, você mesma. Vai ser boa. Relaxa, Zane. Não fica assim tão duro. Sacaram? Ele está doido. Traz ele de volta, Slap. Traz ele de volta agora. Silêncio. Vocês não dão mais ordens aqui. Eu dou. E agora em diante, vão me obedecer. Temos que contar para mamãe e para papai. Má ideia. Se contarem para alguém, eu vou transformar os dois também em bonecos iguais ao Zane. Então, Zane, sabe aquela dos três garotos que tentaram passar a perna no boneco? Não, Slap. Me conta essa. Eles se deram mal. Daniel. O que vamos fazer, Karina? Agora estou mesmo com medo. Daniel, espera. Daniel. Não. Quer me escutar? A gente vai sair dessa, tá legal? Eu e você. Tá, mas se a gente não conseguir... Você não pode pensar assim. Eu não ligo para o que ele fala. A gente é mais esperto do que ele e não vai terminar igual ao Zane. A gente só tem que achar um jeito de derrotar ele. A gente tem que descobrir, tá bem? Responde, Daniel. Tá bem? Tá bem. Eles devem ter uma fraqueza. Peraí. Sabe aquele cartão no bolso do Slap com as palavras esquisitas? Eu me lembro. Parecia uma palavra mágica. É, é uma palavra mágica. Eu acho que foi o que deu vida a ele. Você acha que dá para inverter? Eu não sei. E se a gente lê de trás para frente? Isso. A gente tem que pegar aquele cartão. Espere um pouco. Deixa que eu faço isso. Karina, você vai cair. Cuidado. Você está bem? Estou. Tudo bem. Eu peguei. Puxa, puxa. Vai, puxa. De preta. Espera aí, eu tenho uma ideia melhor. Está subindo? Está. Isso. Está quase chegando aqui. Isso. Segura firme. Peguei. Obrigada. Me ajuda. Puxa. Vai. Pronto? Estou. Ah, não. O cartão não está aqui. Deve estar com ele. A gente tem que voltar para lá. É. Deve ter voltado para o sótão. Eu acho que eles estão dormindo. Os bonecos dormem. Cala a boca. Fica aqui. Vem cá. Você é mais leve que eu. Eu vou fazer menos barulho. Vem cá. Vem cá. Não toque na mercadoria. Parado isso aí. Bom, Daniel. Você viu o que eu fiz com o Zane? Agora é a sua vez. Você está bem? Acho que estou. Peguei. Oh, Narrake. Não pode. Oh, Noloko. Não, não. Eu ordeno que pare. Oh, Noloko. Não. Ivan. Não. Oh, não. Deu certo. Deu certo. O que é isso? Cala a boca! Quem mandou você rir? Agora, vocês são mesmos. E vão fazer o que eu disser pelo resto de suas feitas. Vocês são meus escravos, assim como o Rock Bobão ali. Agora, dê uma lição neles. Rock, não precisa ser escravo de ninguém. Rock, escuta-me. Você foi sempre o favorito do papai. Sempre que ele ia fazer um show, levava você. Ele nunca te chamou de escravo. Não escuta o que ela diz. Você é meu agora. Pega ela, seu rato. Pega ela. Quando o papai te comprou, você estava todo quebrado. Mas ele te consertou como fez com os outros. Você se tornou parte da família. É assim que mostra gratidão? Bem-vindo a você, a quem você vai escutar? A ela ou a mim? Viram? Não tem como escapar. O que você está fazendo? Nunca mais ataque a família. Amigão, eu preciso de ajuda. O que você está fazendo? Acorde! Não olhe isso, seu barco. Seu grandalhão cheio de fume. Me coloca no chão. Não! 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 Estão vendo agora? Enquanto... Eu sou o invencível! Poxa, eu tive um pesadelo horrível. Zane! Que bom te ver de novo. Essa vai sair legal. Valeu, Rog. Ela chegou. Oi, Tio Cal. Oi, Trina. Olha, adorei ficar e bater papo, mas temos uma longa viagem pela frente. Eu espero te rever logo. Eu também. Não, eu estou falando sério. Foi legal ter você aqui em casa. Sério? Bom, então, talvez vocês possam ir lá em casa da próxima vez. É, nós estamos pensando em mandar a Trina e o Daniel para passar o Natal com você. Sério? Vai ser muito legal, não é? Ah, vai ser demais. Tchau, Zane. Tchau. Vejo vocês em breve, primos. Ah, essa foi mesmo a história de virar a cabeça. No final, foi mesmo surpreendente. Bom, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. O quê? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.